Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre a cobrança ou não cobrança de impostos sobre encomendas abaixo de 50 dólares. Mais uma vez esse papo vindo à tona e coisetão. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque o Haddad falou que ia voltar a cobrança, aí depois desfalou tudo, falou que não, que não vai ter cobrança nenhuma, ainda culpar o Bolsonaro nessa história, não que Bolsonaro espalhou a fake news. Não, não, Bolsonaro não aqui. O próprio Haddad falou para o Paulo Capelli que ia voltar e acabar a isenção para compras até 50 dólares. Vamos entender esse assunto aqui, porque para mim está cristalinamente claro o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Pangolin Nervoso, o Barão Perdiu para Entrar Sem Bater e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, saiu essa notícia aqui ontem, dia 9, no final do dia, às 8 horas da noite, o Paulo Capelli, que é um colunista muito conhecido lá em Brasília, que diz o seguinte, fazenda acabará com isenção de até 50 dólares para compra no exterior. Lembra dessa novela? Essa novela está vindo desde o início do ano. Pela lei, o brasileiro tem o poder de, pode importar sem pagar imposto, valores até 50 dólares, desde que o destinatário seja pessoa física. Aí a Receita inventou que o remetente tem que ser pessoa física também, e incluiu o negócio lá na lei, coisa e tal. E aí os lojistas brasileiros querem que cobre imposto dessas coisas, porque dizem que é um absurdo, que está fazendo concorrência desleal com as lojas brasileiras. Isso aqui é um absurdo, porque as lojas brasileiras fazem exatamente isso. Elas compram essas porcarias na China para revender aqui, e aí não quer que você compre a porcaria na China para revender aqui. Não, porra, compra você também, deixa o pessoal comprar também, qual o problema? Para que precisa ir na van ou no Magazine Luiza comprar as coisas aqui? Compra direto da China, pô, muito melhor, né? Enfim, e o governo Lula, querendo arrecadar muita coisa, chegou nesse papo de que não, vamos acabar com esse negócio. Só que o que aconteceu? Isso pegou muito mal, porque pegou mal justamente com muita gente que é público do Lula. A juventude descabeçada que compra coisa na Shen. Muita gente dessa juventude que fica comprando e percebeu que está pagando imposto. Ué, como é que pode? O Lula falou que ser amigo dos pobres está cobrando taxinha na Shen. Ah, fez o carro popular para reduzir o preço do carro de 100 mil para 90 mil. E para eu que compro 100 reais na Shen, estou pagando imposto? Que porra é essa, né? Pegou muito mal esse troço, né? E aí, o que o Haddad fez? O Haddad fez um outro esquema. Ele falou o negócio da remessa certa. Que era um esquema que ia zerar o imposto, não ia ter imposto para compras abaixo de 50 dólares, mas que a empresa que está do lado de lá tinha que fazer todo o registro dentro do sistema da receita, tudo de acordo com os planejamentos e coisa e tal, e teria que pagar 17% de imposto para o Estado, de CMS para os Estados. Então, sim, tem imposto, porque antes era zero, agora já é 17%. Mas o pior que isso, é o que eu falo para vocês. Esse negócio de que é imposto zero, o governo está fazendo isso para incentivar as empresas a entrarem nesse esquema de compra garantida, de que a empresa vai lá, o chinês vai lá, se cadastra no site da receita brasileira, aí já manda tudo certinho e coisa e tal. Por quê? Eles querem incentivar os chineses a fazerem isso, porque depois eles vão vir lá e vão botar no cu dos chineses, vão dizer que agora tem imposto. Agora, como está tudo registradinho, tudo bonitinho, agora eu quero 60% disso daí. E daí é aquela ideia idiota, mas que para o pessoal desmiolado cai, que é aquele papo de que não é você que está pagando imposto, é a empresa que está pagando imposto. Ora, no final das contas é a mesma coisa, se o imposto está ali, o preço aumentou, o equivalente do imposto, sempre é isso. Não tem como esconder o imposto, o imposto está ali no preço. E se fosse um imposto de 1%, 2%, tudo bem. Mas não, o imposto é 60% que o governo cobra. Então não tem como esconder isso no preço. Mesmo o imposto do ICMS de 17%, também vai aumentar. Também não tem como esconder isso. Não tem como a empresa absorver 17% de imposto. Ela tem que botar no preço. Então o que vai acontecer agora é que o idiota brasileiro vai entrar no site da Shen, vai ver aquela mesma blusinha que estava a 50 reais antes, agora está a 150 reais. E por que está esse preço todo? Porque tem os impostos todos incluídos ali, que já vem tudo no preço agora, porque o fabricante não pode mais mandar sem ser dessa forma. Então é o que eu falei para vocês. Essa ideia que o governo Lula estava fazendo de tarifa zero até 50 dólares é só para iludir o pobre do chinês de se cadastrar no sistema lá, de entrar no esquema para facilitar a fiscalização brasileira. Ia ficar assim por um tempo, depois o governo ia falar, não, agora voltou a tarifa de 60% de importação. Agora, como está tudo registradinho no sistema, fica fácil de cobrar. E pronto, resolvido o problema. Pois é. Então o que eu estou dizendo é isso. O que o Haddad falou? O Haddad falou isso mesmo. Que ele vai acabar com a isenção de 50 dólares para a compra no exterior. Ele certamente falou isso. Porque ele vai. O plano é esse. Ele só não vai acabar agora. Porque aí depois... Não, o Ministério da Fazenda negou o fim da isenção para compras internacionais de 50 dólares. Não. Ele disse que publicou uma nota em que afirma as regras atuais, a alíquota de 17% do ICMS e imposto federal de importação não tem nada. Por enquanto está zerado. As regras atuais são essas. Mas vocês entenderam a história, né? O que o Haddad falou é verdade. Ele vai acabar. Ele não vai acabar agora. Ele vai esperar os idiotas dos chineses todos entrarem no sistema, fazerem tudo certinho. Está todo mundo acostumado com o sistema com tarifa de zero. Aí depois ele, pum, bota para 60% mais os 17%. Vai para 77% de imposto. Quer dizer, mais do que isso. Porque na verdade é composto, né? Mas enfim, vai dar quase uns 80% de imposto aí em cima do que você compra no exterior. E as pessoas não vão nem perceber, porque vai ser um aumento no preço do produto ao invés do imposto automático. Vai ficar escondido para a pessoa que compra, que a maior parte daquilo ali é imposto. Não é nem o produto que ela está comprando. Hoje em dia ela entra na lojinha da Shen, acha baratinhas as coisas, compra. Aí depois vem a tarifa do imposto grandona lá para fora. Fica claro para ela que ela está pagando o imposto para o governo. Do jeito novo, não vai ficar claro para ela. Todo o trabalho do governo Lula é esse. É esconder da população o custo do Estado. Vai parecer que é o chinês que está cobrando caro. Não é. É o imposto do Brasil. Só que agora está vindo tudo na mesma conta. Enfim, então arrumaram essa confusão toda. Ontem saiu um monte de informação que ia acabar com a isenção. Aí depois negaram, disseram que não, que não vai acabar com a isenção, que vai ficar tudo do jeito que está. Por quê? Porque isso machuca o eleitorado do Lula. O Lula fica puto com isso. A Janja reclama com ele. O Lula fica puto. Janja veste calça para dormir quando o Lula faz essas besteiras. Quando o Haddad faz essas besteiras. Mas é lógico que é isso que o Haddad vai fazer. O que eu avisei que o Haddad faria? Esse truque de botar 0% é só para forçar a galera a se cadastrar. Depois que tiver todo mundo cadastradinho, meu amigo, pronto. Vai ser caminho aberto para o Haddad enrabar os japoneses lá. Enfim, o pior, o mais engraçado é isso. Ainda disseram que foi desinformação do Bolsonaro. O Bolsonaro espalhou a desinformação e coisa e tal. Olha só como é que o Bolsonaro alugou um triplex do Guarujá na cabeça desse pessoal. Porque é impressionante, cara. E não, quem começou a coisa toda foi o Paulo Capelli, do Metrópolis, que é um site de esquerda, falando que não. O Haddad falou. E o Haddad falou mesmo. Ele vai fazer isso. Isso não vai acabar agora. Ele vai acabar mais para frente. Enfim, aproveitando o que a gente está falando nesse assunto, tem um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, o projeto 3498, que propõe umas mudanças aqui bem interessantes. Se o pessoal quiser dar uma olhada lá, não sei se tem, como é que está a tramitação disso daqui, mas é bem interessante o projeto. Olha só. Ele altera justamente a lei que fala sobre a questão de tributos de importação. O projeto é do príncipe, Luiz Felipe Orleans e Bragança. E ele fala o seguinte, olha só. Altera o parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 1804, que é o Decreto-Lei do Imposto de Importação. Hoje, o imposto fala assim, A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação genérica de bens de um ou mais grupos aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em função do valor das remessas, não superiores a 400%. Ou seja, o governo, hoje, pode aplicar um imposto de até 400% sobre a importação, dependendo do que está sendo importado e da situação. O projeto de lei limita isso a 20%. É uma coisa excelente. Hoje é 60%. O governo pode aumentar ainda. Podia passar de 60% para 400%. Felizmente não fizeram isso ainda, mas se deixar, mais dia, menos dia, fazem. Então aqui limita a 20% o imposto. Outra coisa interessante que coloca aqui o artigo 1A, que define o regime de tributação simplificada. Que coisas de valor até 5 mil dólares, ou o valor equivalente em outra moeda, destinada a pessoa física ou jurídica, mediante o pagamento de imposto de importação com alíquota de 20%, independente de classificação tarifária dos bens que compõem a remessa ou encomenda. Ou seja, valores até 5 mil dólares, ficam nessa tributação simplificada de até 20%, independente de ser pessoa física ou jurídica. E também, parágrafo único, as remessas internacionais abaixo de 100 dólares, ou o equivalente em outra moeda, excluído o valor do frete, serão desembaraçados com isenção de imposto de importação, independente do remetente ser pessoa física ou jurídica. Isso aqui é uma coisa muito legal, por quê? Porque a lei atual, ela diz que o Ministério da Fazenda pode fazer a isenção, pode dispor sobre a isenção de imposto de importação em remessas de valor de até 100 dólares, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados à pessoa física. Então, ou seja, hoje a lei, ela diz que o Ministério da Fazenda pode isentar. Aqui a lei fala que não, é isento. As remessas internacionais abaixo de 100 dólares, ou o equivalente em outra moeda, excluído o valor do frete, porque isso é outra coisa também, os sacanas da receita botam o valor do frete também, o que não faz sentido nenhum, o frete não é mercadoria. Enfim, serão desembaraçados com isenção de imposto de importação, independente do remetente ser pessoa física ou jurídica. Então, muito interessante isso daqui, essa lei. Certamente seria uma coisa muito bacana, resolveria problema, é menos imposto, então certamente é uma coisa muito positiva. Espero que ganhe tração isso daqui no Congresso, seria ótimo se a oposição aproveitasse para resolver esse problema, que o governo Lula está fazendo tanto caso com isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.